Foi enterrado hoje à tarde o corpo do jogador de futsal do Corinthians, Douglas Nunes, que foi assassinado na porta de um boate em Erechim, no Rio Grande do Sul. Douglas tinha 27 anos, ele levou dois tiros depois de uma discussão por uma conta de bar. Douglas foi morto no dia dos pais, ele tinha um filho de 7 anos. O filhinho dele lá está sem condições, a gente está perdido, a minha família está acabada, minha mãe está acabada. O jogador foi baleado em frente a essa casa noturna em Erechim, no interior do Rio Grande do Sul. Horas antes do crime, o pivô do Corinthians havia participado da partida em que o Clube Paulista foi derrotado pelo Atlântico, time anfitrião, na semifinal da Taça Brasil de Futsal. Ricardo Rodrigues, de 25 anos, se entregou à polícia e confessou o assassinato. Em depoimento à polícia, Ricardo contou ter dividido um camarote com os jogadores do Corinthians. Depois de passarem a noite toda juntos, houve uma briga no momento de pagar a conta. Após ser agredido, o assassino foi embora e voltou armado. Ele matou o atleta com um tiro no rosto. O criminoso já cumpria prisão domiciliar por tráfico de drogas e não poderia estar na rua de madrugada. E que a justiça seja feita com quem fez isso com ele. O crime fez com que a final do campeonato, que deveria ter acontecido no domingo, fosse adiada para a próxima terça-feira. O Corinthians lamentou a morte do jogador. O pior aconteceu, né? Que a vida dele não vai voltar mais, né?